Vera, o que é ser assertivo? Ser assertivo é ser direto, objetivo, focado, claro. Mas não é só isso. Porque se eu for direto, objetivo e reto, vou ser só agressivo. Eu preciso o quê? Saber dizer, como dizer, o local onde dizer, o momento certo, a hora certa, da maneira certa. E o que é a maneira certa? A maneira certa é eu usar palavras e gestos, toda a minha comunicação, minha expressão corporal, de forma que eu não agrido o outro, que eu respeite o outro, mas que eu seja verdadeira, claro e sem ansiedade. Isso é a capacidade social de ser assertivo, tá? E por que é importante ser assertivo? Olha, no mundo de hoje, principalmente no mundo de hoje, o mundo mais ágil, onde as pessoas têm uma agenda lotada, que a gente tem aí muita informação para processar e tudo mais, nessa era da tecnologia e do mundo digital, assertividade, ela é primordial. Aliás, é considerada uma das competências mais relevantes do profissional de hoje, tá? E por que isso faz o quê? Com que a gente seja, aumenta a nossa credibilidade, a gente tem muito mais bem-estar, a gente se sente melhor, porque a gente se sente uma pessoa bem resolvida, os processos são muito mais rápidos, isso, claro, vai impactar diretamente nos resultados da sua empresa, tá? Então, principalmente, quando você é assertivo, você é claro, você tem uma escutativa legal, você conecta melhor com as pessoas e você encontra resultados num tempo melhor sem... Eu digo sempre que com estresse necessário, porque estresse é bom, desde que ele seja o estresse bom e não o estresse ruim que te deixa doente. e ser assertivo ajuda muito a gente a não ficar doente, a se posicionar com mais firmeza e muito mais autoconfiança também, tá?